A graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo Seja muito bem-vindo ao canal Análise Bíblica Eu sou o evangelista Rogério Lourenço E Deus tem uma palavra para o teu coração Eu quero meditar com você em um texto da Bíblia Uma parte de um versículo Que está na segunda carta de Paula Timóteo Capítulo 1, versículo 7 Segunda de Paula Timóteo Capítulo 1, verso 7 A Bíblia diz Porque Deus não nos deu o espírito de temor Em outras traduções Deus não nos deu o espírito de medo Deus não nos deu o espírito de covardia Nós estamos vivendo um período de pandemia Estamos vivendo hoje Estou gravando esse vídeo dia 17 de janeiro E nesse período está acontecendo um caos Lá em Manaus Pela falta de oxigênio Muitas pessoas ajudando Mas mesmo assim Muitas pessoas morrendo E aí vira aquela politicagem De quem é a culpa Quem é o culpado Quem deveria de ter feito alguma coisa e não fez Essa não é a nossa intenção aqui De procurar quem é o culpado Eu só quero trazer Para você Uma palavra de ânimo Nessa pandemia Nós estamos vivendo aí Um período difícil E Paulo Ele escreve a Timóteo É lógico que num contexto Pastoral Paulo está instruindo O jovem pastor A como ele deve Lidar com o ministério Mas nós podemos aplicar Esta parte do versículo Em todas as áreas da nossa vida Por quê? Porque nós vivemos em um mundo De dificuldades Um mundo cheio de problemas Cheio de De perturbações De tribulações E Paulo Ele diz Deus não nos deu O espírito de medo O espírito de covardia Mas de temor É O espírito de ter O espírito de De fortaleza Melhor dizendo Deus não nos deu O espírito de covardia Mas um espírito de fortaleza A primeira coisa Que nós devemos entender Nesta pandemia Para não termos medo Para não termos medo É o que Jó Ele já sabia Há muitos anos atrás Jó Ele já sabia Ele escreve lá No finalzinho Do seu livro Capítulo de número 42 A Bíblia diz assim Jó dizendo Bem sei eu que tudo podes E nenhum dos teus pensamentos Pode ser impedido Então Jó já sabia Que Deus Estava Estava Está E sempre estará No controle De todas as coisas Deus sempre estará No controle De todas as coisas Então a primeira coisa Que nós precisamos Entender Para não ter medo Nesta pandemia É que Deus Está no controle A segunda coisa Que nós precisamos Entender É que Deus nos deu A sua paz Paulo escreve Aos filipenses E diz que Deus Que a paz De Deus Que excede Todo o entendimento Domine os vossos corações E os vossos sentimentos Em Cristo Jesus Então a segunda coisa Que nós devemos Entender É que O medo Ele é inimigo Da paz Ele tira A paz Paulo escreve Aos colossenses Lá no capítulo 3 Versículo 15 A Bíblia diz o seguinte Colossenses 3 e 15 E a paz E a paz De Deus Para a qual Também Foste chamados Em um corpo Domine Os vossos corações E sede Agradecidos Então nós precisamos Entender Que o medo Ele tira A paz Ele é Contrário A paz De Deus Que Deus Nos deu E colocou Em nosso coração A Bíblia diz Paulo escrevendo Colossenses Que Deus Nos chamou Para a paz E que essa paz Deve dominar O nosso coração A terceira coisa Que você precisa Entender Nesta pandemia É que O medo É inimigo Da fé O medo Ele é Antagônico A fé Se você Está com medo É porque A sua fé Está sendo Abalada E nós Não podemos Deixar Que a nossa fé Seja Abalada Nessa pandemia Nós precisamos Crer Precisamos Seguir em frente Nós não sabemos O que nos espera Aí pela frente Mas nós precisamos Ter fé Olhar para Jesus O autor Consumador Da fé E a fé Ela vai eliminando O medo Do nosso coração Aprenda isso A fé Vai eliminando O medo Que quer Que quer dominar O nosso coração A outra coisa A última coisa A quarta coisa Que você precisa Aprender Nesta pandemia É que você Deve confiar Em Deus Para você Vencer Essa pandemia Se você Perder a sua fé Se você Se mostrar Fraco No dia Da angústia A sua Força Será pequena Se você Deixar O medo Tomar conta Do seu coração Se você Deixar A ansiedade As dúvidas Tomarem conta Do seu coração Você vai Não vai conseguir Vencer Essa pandemia Ou vai passar Essa pandemia Horrorizado Com as coisas Que estão acontecendo Então Confie Em Deus Não fique perturbado Jesus diz Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Crede também Em mim Então Fique com esta palavra Que Deus te abençoe Que te dê paz Aumente a sua fé E acredite Nós vamos Vencer Vamos sair dessa Em nome De Jesus